Abertura Olá pessoal, estamos aqui na segunda delegacia regional de Polícia Civil de Araxá Na madrugada desta terça-feira, 14 de abril deste ano de 2019 Onde a Polícia Militar, após receber uma denúncia anônima Conseguiu prender quatro indivíduos suspeitos de envolvimento com estelionatos aqui em nossa cidade Guarnição comandada pelo Sargento Everton, Cabo Renato e também o Cabo Bruno Conseguiram abordar esses indivíduos aqui em nossa cidade Sargento, fala pra gente como foi o trabalho da Polícia Militar na prisão desses indivíduos A apreensão também de grande material junto com eles Como é que a Polícia Militar chegou nesses indivíduos? Bom dia, Tardelli Recebemos essa informação aí via um canal de comunicação institucional Nos deslocamos ali para as mediações do hotel Aguardamos aí quatro indivíduos, esses indivíduos já suspeitos de prática de estelionato em outras cidades Essas informações foram obtidas através da sessão de inteligência aqui do batalhão E assim que visualizamos esses quatro indivíduos em via pública, os abordamos Começamos a checar aí suas identidades, documentação de veículo E já no veículo nós localizamos grande parte de material que era utilizado como artifício para enganar essas pessoas e obter vantagem indevida Após a confirmação de que esses quatro indivíduos pertenciam a essa quadrilha, essa organização criminosa Nós nos deslocamos até os quartos, os respectivos quartos no hotel E lá localizamos dinheiro, cartões, máquinas de cartões que eles utilizavam para fazer os saques indevidos das contas das vítimas Droga, bem como talões, blocos de notas fiscais, de contratos de uma empresa fantasma Que era utilizada aí na prática desses crimes Sargento, a Polícia Militar conseguiu identificar os indivíduos, como que eram os modos operantes deles em relação ao estelionato? Sim, eles uniformizados com uniformes de duas empresas que tem o nome de Segflex e Intocáveis Mas a gente salienta aí que não tem, essas empresas não possuem nenhum tipo de registro oficial, nenhum CNPJ Chegavam uniformizados até as residências, ofereciam serviços tanto de segurança quanto produtos terapêuticos Instalação de câmeras Instalação de câmeras e produtos terapêuticos também, massageadores, cintas E pediam para que a pessoa emprestasse, entregasse o cartão para que eles simulassem a venda nas máquinas de cartão A pessoa era distraída por outro vendedor, que atuava junto com esse principal E nisso o estelionatário passava o cartão na máquina e sacava o dinheiro da conta da vítima Querendo ou não, a Polícia Militar, através do tirocínio, habilidades que vocês vão adquirindo no decorrer da carreira Conseguiu tirar de circulação esses indivíduos E o que a Polícia Militar, Sargento, destaca em relação à população para tomar cuidado com esse tipo de ação? É, tomar bastante cuidado, tentar identificar, crachar, procurar levantar informações fidedignas dessas empresas Se são empresas reais, qualificações dessas empresas E vale ressaltar também que tem três cidades em que eles atuaram Joatuba, Conselheiro Lafayette e Igarapé Que a gente está só aguardando o retorno da Polícia Militar dessas cidades Com relação a vítimas, que a gente conseguiu identificar que foram lesadas por esses mesmos indivíduos que foram presos aqui hoje Um modo diferente nessa agenda, como estamos acostumados aqui no saídinho de bancos Algumas situações referentes a bilhetes premiados e outras situações Esse é um modo diferente para a Polícia Militar Sim, eles não chegaram a atuar aqui em Araxá Assim que eles chegaram aqui, eles pagaram as diárias adiantadas Acreditamos nós que, porque se desse algum problema, eles já não teriam que acertar nada no hotel Também não passaram a documentação completa no hotel, que eles se hospedaram Para caso desse alguma coisa errada, numa tentativa dessa de aplicar algum golpe a algum cidadão araxaense Eles já teriam mais facilidade em deixar a nossa cidade Então tem pessoal, a equipe comandada pelo sargento Everton, também o cabo Renato, o cabo Bruno E também outros policiais militares do turno de serviço Conseguiram prender esses indivíduos que, provavelmente, poderia ou não ter aplicado esse golpe aqui na cidade de Araxá Mas foram tirados de circulação Agora cabe as vítimas, está procurando a Polícia Civil Para ressarcir, identificar os mesmos na questão dos golpes em suas contas bancárias e tudo mais Estamos aqui, a qualquer momento a gente pode voltar De qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do Mundo Policial Um abraço